Fala turma tudo bom? O vídeo tá meio torto porque esse celular é novo e a câmera fica bem aqui embaixo, bem no cantinho, horrível, péssima localização da câmera, tá? Então vai ficar meio tortinho aí, mas esse vídeo aqui é rápido, tá? É só para falar que não, o canal não parou, não morreu, né? Porque já tem muita gente perguntando, porque realmente faz tempo, acho que faz o que? Uns três meses que eu não posto vídeo, né? E a primeira impressão que dá é que realmente o canal morreu, né? Mas não, é que eu tô passando realmente por alguns problemas aí de saúde com familiares, tudo, tudo, essas coisas, mais alguns apetrechos envolvidos, cara, e veio tudo junto, tudo na mesma hora desde o começo do ano e ainda tá se desenrolando, não consigo me livrar dessas coisas, né? Espero que tudo acabe da melhor forma possível, né? Mas, assim, tá se encaminhando para um bom final, mas ainda não terminou. Esse feriado aqui eu achei que ia conseguir mexer em alguma coisa, coisa, e realmente não consegui, quase não consegui mexer nessa TVzinha aqui que eu tô consertando, uma popcaller que também tá enjoada pra caramba, mas é isso, tá? É só para dar esse recado que ainda vai ter o canal, não parou, tá? Eu tenho, vou lançar um videozinho aí para aquetar um pouco, para mexer um pouco também aí no canal, né? Falta editar, tá bom? E, mas aí eu já vou, já vou colocar ele e a minha pretensão é depois, acho que o próximo mês ainda, eu não sei como que vai ser, tá? Até o próximo mês. Mas aí depois quero voltar aí com vídeos um pouco mais, mais detalhados, tá? De restauração, quero pegar uma TV e restaurar inteira, vou tentar fazer um por mês, eu acredito que não vai dar, tá? Eu vou fazer dois, um para cada dois meses, aí eu vou colocar algum vídeo de teoria, alguma coisa assim no meio, intercalado, alguma curiosidade, alguma coisa, tá? Pro canal também não ficar muito parado, né? Vou colocar pelo menos um vídeo por mês aí no canal. Tá? Mas é isso, é só realmente problema de tempo, problemas seríssimos de tempo, tá? Agora mesmo vou ter que sair e vou voltar só no dia seguinte, né? Então assim, tá bem ruim, tá bem ruim de tempo, tá? Bem estafante, a cabeça fica muito estressada também, às vezes não, é, pra você mexer numa TV dessa com esse estresse todo é complicado, tá, turma? E qualquer outra, né? Qualquer outra televisão aí dos anos 70 aí é complicado, já com a cuca fresca, imagina, com todos esses problemas, tá? Mas é isso, calma gente, não, não parei o canal, tá? Eu vou me organizar aqui, vou colocar um videozinho aí em junho, pra ir já começando aí pra julho já ter outra coisa, né? Tenho também os nove anos de canal, não vai ser dessa vez que o canal vai morrer antes de comemorar os nove anos, tá bom, turma? Ainda quero chegar nos dez anos ainda de canal, tá? Bom, então um pouquinho de paciência, tá, turma? Eu agradeço aí quem tem paciência aí, que vocês estão, eu vejo que o canal, ele não tá perdendo inscritos, tá? E isso é muito legal, porque depois de três meses parado, realmente, já é um motivo já pra começar a se descrever, né? E a turma tá aí, tá se mantendo firme aí no canal. Então, aguardem, vai vir coisas novas aí, esse mês que vem eu já vou colocar um videozinho novo, já tenho, já tenho outros vídeos quase, quase saindo da Sânio ali, e talvez eu faça dois tipos de vídeo, tá? O longo e o curto, eu quero, isso é uma coisa que eu já queria fazer já faz um tempo, o vídeo longo e o curto, pra quem não quer ficar duas horas assistindo um vídeo, né? Pega lá o videozinho lá de quinze, vinte minutos ali, só com os defeitos, principais efeitos, tal, pá, resolveu. E é isso aí, né, turma? Também, como sempre, eu aceito aí sugestões, tá? De vídeos, vídeos teóricos também, tá? O que que vocês gostariam de saber de televisão, né? Eu tenho, eu quero fazer alguma coisa de sistemas de cor, formas de filtragem de fontes, né? Tenho algumas coisinhas, televisões que eu ainda quero ter na minha coleção, várias coisas, agora eu não vou me lembrar direito, né? Mas eu tenho várias coisinhas aí, pode dar sugestões, tá? Que a gente vai fazendo os videozinhos aí, tá bom, turma? Então, valeu, agradeço aí pela paciência e o canal tá aí vivo, tá? Os trancos e barrancos, mas eu vou voltar a colocar vídeos, tá bom, turma? Valeu, muito obrigado aí pelo apoio e até breve, tá bom, turma? Valeu!